Todos os veículos precisam andar com os faróis ligados durante o dia nas rodovias brasileiras. Para não ser multado, o carro precisa estar com o farol baixo ligado. Mas com tantos dispositivos de iluminação, a gente pode ficar um pouco confuso em qual é o farol baixo. Então, vamos conhecer aqui as diferenças entre os faróis? Quando a gente entrar no veículo durante o dia, não pode deixar ligado o farolete, que é essa luz mais baixa, que só faz uma iluminação leve. Para atender a legislação, só serve o farol baixo. Quando a gente liga o sistema de iluminação do veículo, a gente tem o farolete, o farol baixo, o farol alto e o farol de neblina. Agora que você já sabe a diferença entre os faróis, pode evitar as multas.